Música E colocando um joguinho americano de esteirinha que eu adoro Música O charme da mesa é o preto do guardanapo que acho super chique Coloquei ele em formato de fantasminha e para completar um porta guardanapo super lindo e delicado Música Como eu não tenho louça preta em casa adaptei a mesa com o que eu tenho Se você tiver louça preta você vai arrasar na decoração em Para o centro da mesa coloquei elementos que achei que tem tudo a ver com o clima da ocasião Flores e vela para deixar a mesa bem romântica Música 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 Música